Olha só gente, amanhã Uberlândia recebe a visita da presidente Dilma Rousseff, que vem pela cidade pela primeira vez após ter sido eleita. Na agenda está a entrega de diplomas para os alunos formados no Pronatec. Para dar mais detalhes dessa visita, recebo aqui nos estúdios o secretário Murilo Ferreira, Desenvolvimento Social e Trabalho de Uberlândia. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês falando no Linha Dura. Agora secretário, como é que será essa visita amanhã em Uberlândia da presidenta? O presidente chega aqui em Uberlândia amanhã pela manhã para participar da solenidade e formatura do programa Pronatec, que é um programa do governo federal em parceria com o município de Uberlândia, que durante esse ano de 2013 vai formar mais de 3 mil trabalhadores, mais de 3 mil pessoas para o mercado de trabalho. Muitas pessoas, né? Com certeza, com investimentos aí na ordem de mais de 6 milhões de reais no município, advindos do governo federal e um programa que dá para as pessoas a oportunidade de fazerem um curso profissionalizante com toda a estrutura, material pedagógico, material didático, professores, vale alimentação, vale transporte, tudo pago pelo governo. Agora secretário, além de Uberlândia, outros municípios da região também estarão amanhã presentes nessa solenidade? Nós vamos receber amanhã aqui mais outros 29 municípios, né, de cidades da região, que também aderiram ao programa e teremos mais de 2.500 alunos recebendo amanhã seus diplomas do Pronatec. Agora em relação ao Pronatec, além do Pronatec, a presidente também poderá trazer novidades para a população de Uberlândia, secretário? Com certeza. O prefeito Dilmar Machado está aguardando para amanhã alguns anúncios que serão feitos pela presidente outras áreas estratégicas, principalmente com relação à educação, à saúde, à infraestrutura. Agora é importante frisar que amanhã também, além da presidenta Dilma Rousseff, também estará presente a ministra Tereza Campello, que formou na Universidade Federal de Uberlândia, né? A ministra Tereza Campello, que é a nossa ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que formou aqui na Universidade Federal, fez faculdade de psicologia aqui na UF, tem um carinho muito grande pela cidade de Uberlândia e tem nos dado todo o apoio para a gente implementar essas ações, principalmente de inclusão das pessoas mais necessitadas, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Tá aí, gente. Secretário Murilo Ferreira, de Desenvolvimento Social e Trabalho, do município, falando aí da importância desse Pronatec. Secretário, fiquem com o convite também as pessoas, né? Com certeza. Amanhã, lá na Arena Multiuso, Sabiazinho, a partir das 9 horas da manhã, que nós estaremos nesse grande evento e consolidando um programa que nós ampliamos em mais de 10 vezes esse ano, a participação de Uberlândia e acreditamos que vai mudar e já tem mudado a vida de muitas pessoas, posto que nós já dessas mais de mil que vamos formar amanhã, cento e poucas já estão com carteira assinada e já iniciando seu trabalho formal no mercado. Secretário, obrigado pela sua participação.